O conjunto de todos os membros dessas corporações que atuam no universo da DC Comics Porém vocês sabiam que as tropas tem certas diferenças e tem poderes diferentes? Cada tropa dos Lanternas tem a sua peculiaridade e o seu tipo de poder Por mais que os poderes básicos de cada tropa sejam os mesmos Como criação de construtos, voar e a tradução universal Cada uma das tropas conta com uma habilidade própria Que torna cada tropa dos Lanternas ainda mais interessante do que a outra Esse universo dos Lanternas da DC Comics é muito vasto Bom, a gente vai começar então explicando os poderes, o funcionamento dessas habilidades em cada uma das tropas E olha que existe bastante tropa dos Lanternas por aí, tá bom? Um vídeo bem completinho pra vocês, 100% atualizado Com os últimos poderes adicionados nos quadrinhos, as últimas tropas adicionadas também Você vai adorar esse vídeo Mas antes, eu tenho um recadinho pra você Olha só quanto esse vídeo me gerou aí Sabe aquela oportunidade que a gente muitas vezes deixa passar pelos nossos olhos ali E lá no futuro, depois de um tempo, a gente se arrepende E acaba deixando de ganhar muito dinheiro Pois é, essa oportunidade apareceu de novo na sua frente E você não pode perder dessa vez Eu sei que pode parecer papo de coach, ideias malucas Mas calma aí, cara, calma aí, calma aí Presta muita atenção no que eu vou te falar Porque eu ouvi algumas coisas relacionadas a isso há uns anos atrás E eu mudei completamente a minha vida através do YouTube da criação de conteúdo A nova era do YouTube chegou em 2024, cara É uma ótima oportunidade O algoritmo do YouTube mudou E tá recomendando muitos novos canais Dando muitas oportunidades pra quem quer realmente mudar completamente a sua vida financeira E da sua família através do YouTube Pra te provar que dá pra ganhar uma boa grana Olha só quanto esse vídeo me gerou aí Mais de 8 mil reais, cara Pra fazer um vídeo de coisas que eu gosto de fazer Tava falando dos simbiontes, cara Do Venom e etc Eu tenho vários outros vídeos no canal aqui que me geraram Rendas parecidas com essa Um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas beleza, você pode pensar Ah, mas tem que fazer muitas visualizações Pra ganhar dinheiro no YouTube Ter milhões de visualizações Não, cara, não precisa Olha esse vídeo aqui Que me gerou poucas visualizações Me deu mais de 280 reais Multiplica isso aí por um vídeo todos os dias, né Daria mais de 8 mil reais Multiplica agora por 60 vídeos no mês Seria o equivalente a dois vídeos todos os dias Seria mais de 16 mil reais Caindo na sua conta todos os meses Tem canal no YouTube que posta 3, 4, 5 vídeos todos os dias Imagina quanto que essa galera lucra Sem mágicas Sem ideias malucas Sem papo de coach De vender produtos Mano, esquece essas coisas Tô falando de criar conteúdo na internet Fazer como eu fiz, né Quem me acompanha aqui desde o início do canal Sabe como que era a minha vida Como que eu gravava os vídeos pra vocês Eu não tinha esse estúdio aqui Eu não tinha o estúdio Doom Que eu montei pra gravar outros podcasts Produzir outros canais que eu tenho Eu não tenho só o The Nerds, né Que é um dos maiores podcasts que tem no Brasil O Espaço Nerd, um dos maiores canais nerds Eu tenho outras coisas também que vocês não conhecem Mas tudo isso começou através do YouTube Alguns anos atrás Eu prestei atenção no movimento ali que tava sendo feito na criação de conteúdo E caí de cabeça entre ele mesmo, cara E hoje eu tô aqui Eu quero te mostrar esse mundo, cara A oportunidade da nossa geração Eu tenho a capacidade de mudar completamente a sua vida com esse conhecimento, né Se você acabar abraçando isso Se você vir e entender o que eu tô te falando Eu tô no YouTube há mais de 8 anos, cara Criando vídeos Não só pra esse canal Como eu falei, vários outros canais Já ajudei muitos amigos A criarem seus próprios canais também E mudarem de vida E eu decidi ajudar mais pessoas E mudar a vida de vocês, né Você só precisa clicar no primeiro link da descrição Que eu vou te dar de graça Pra mostrar que é verdade, né Que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Vou te dar de graça Um ebook com os 10 nichos milionários do YouTube Pra você escolher alguns desses nichos aí Começar a criar um conteúdo E começar a pegar dólares ali todos os meses na sua conta, cara Eu vou te dar de graça Clica no link que eu vou te contar também vários outros segredos, cara Pra você mudar completamente a sua vida Como eu mudei a minha Vamos começar então agora com os Lanternas Verdes A tropa dos Lanternas Verdes Não tem nada que realmente as diferencie, né De outras tropas Nenhum poder que as outras não façam É a coloração mais no centro do espectro emocional Logo, é a mais fácil de ser controlada Bastando apenas, né Força de vontade e criatividade Se for pra colocar algum poder exclusivo Eu digamos que colocaria dois aqui Pra explicar pra vocês Um deles sendo o banco de dados dos Guardiões, né Pra quem não sabe, os Guardiões são uma das raças mais antigas e inteligentes De todo o universo da DC Comics E os Anéis de Poder dos Lanternas Tem quase que todo o conhecimento que os Guardiões acumularam, né Nessa vida imortal que eles possuem Então cada Lanterna Verde tem uma verdadeira Wikipedia universal nos seus dedos Mas a maioria utiliza essa Wikipedia mais como um tradutor Também faz parte desse banco de dados de informação dos Guardiões Outro detalhe que é exclusivo da tropa dos Lanternas Verdes É em relação com a tropa dos Lanternas Azuis Quando o Lanterna Verde está presente perto, né De um Lanterna Azul Os seus Anéis ficam carregados além do 100% E caso a carga esteja baixa Eles são alimentados pelos Anéis Azuis Ficando então mais poderosos O Anel Azul então basicamente é um carregador portátil Para os Lanternas Verdes, né E um pré-treino também dos Lanternas Verdes Vamos agora então com a tropa amarela A tropa Sinestro A tropa Sinestro foi criada pelo próprio Sinestro Para se opor à forma como os Guardiões do Universo Garantiam a segurança dos setores espaciais e dos planetas Essa tropa, cara, é muito semelhante também à tropa dos próprios Lanternas Verdes Afinal, foram usados ali como base para a criação do Anel dessa tropa amarela Mas contam com algumas pequenas diferenças que eu vou comentar aqui pra vocês A primeira é que eles têm liberação total para matar os seus oponentes Algo que geralmente é proibido, né Na tropa dos Lanternas Verdes Apesar dos Lanternas Verdes já terem tirado essa lei algumas vezes Outro detalhe interessante é que eles ficam mais poderosos Conforme as pessoas ao seu redor sentem medo Podemos ver isso com mais clareza no segundo ano de Injustice Nessa saga magnífica dos quadrinhos Onde toda a Terra ficou aterrorizada com a guerra que estava acontecendo entre a tropa dos Lanternas Amarelos E a tropa dos Lanternas Verdes O que deixou, obviamente, os Lanternas da Tropa Sinestro ainda mais poderosos Eles se alimentam do medo Lembrando que a saga Injustice se passa em um outro universo Mas recentemente ele foi canonizado também no quadrinho do Filho do Superman Fora que um usuário também do Anel Amarelo pode criar um construto feito do medo do seu adversário E não apenas um construto aleatório Aumentando ainda mais a eficácia do seu construto, dos seus poderes Como esses anéis foram feitos no universo de Antimatéria Os seus usuários também podem viajar para essa dimensão à vontade E um outro poder que aparentemente é exclusivo só do Sinestro, o líder dessa tropa É que ele consegue reprogramar os anéis para eles se autodestruir Ou então rejeitar algum portador que não seguiu as ordens do próprio Sinestro Vamos agora para os Lanternas Vermelhos Criados pelo Atrócitos Os Lanternas Vermelhos são uma tropa baseada na selvageria e na raiva E os seus anéis literalmente tomam conta do usuário ao nível corporal e mental Deixando seus usuários como se fossem animais raivosos Praticamente todos os Lanternas Vermelhos são tomados pela fúria dos seus próprios anéis Sendo assim, são incapazes de criar construtos de energia que dependem da sua imaginação Eles não criam porque eles estão meio perturbados Mas não quer dizer que eles não conseguiriam criar Eles tem poder para criar sim os construtos Os Anéis Vermelhos emitem constantemente palavras como Matar, raiva, dor, ódio, sangue e queimar O Atrócitos é uma das exceções dessa regra Sendo o criador da tropa, ele conseguiu dominar com perfeição a sua funcionalidade Outro detalhe é que o sangue dos Lanternas Vermelhos também é substituído por uma substância ácida Que eles até mesmo utilizam para atacar Como eles não conseguem criar os construtos, eles usam o próprio sangue Basicamente para atacar os seus inimigos Qualquer usuário que tentar remover o anel morrerá por conta disso A não ser que seja retirado por uma lanterna azul Além de substituir o sangue do usuário O anel dos Lanternas Vermelhos também funciona como um próprio coração Pois é cara, se o coração de um Lanterna Vermelho for removido O Lanterna Vermelho continuará vivo enquanto ele estiver com seu anel Interessantíssimo, quase dá uma imortalidade para os caras ali né Eles também são conhecidos pela criação de rajadas de fogo Conhecidos também por queimar o campo de força de um Lanterna Verde E esgotar rapidamente os níveis de poder de outros anéis das tropas aí que existem Também pode provocar raiva em outras pessoas Despertando ódio né, em outras pessoas ali Consegue também descobrir o motivo de outra pessoa estar também sentindo raiva E em poucos casos, quando a raiva atinge níveis ali nunca antes visto O usuário recebe um aumento de força e mudanças na sua fisiologia Para se adequar a esse aumento Vamos agora para os Lanternas Azuis Os Lanternas Azuis são uma das tropas mais diferentes ali dentro do espectro emocional comum Isso porque os Lanternas Azuis foram criados para levar a esperança através do universo E os seus anéis são incapazes de criar construtos ofensivos para atacar os seus adversários Mas como eu já mencionei, eles tem uma relação muito forte com a força dos Anéis Verdes E também se beneficiam disso Enquanto os Lanternas Verdes recebem uma carga extra nos seus anéis Os Lanternas Azuis se tornam capazes de usar construtos como qualquer outra tropa Até mesmo para atacar de forma ofensiva Além disso, seu poder também afeta o Anel de Poder dos Lanternas Vermelhos Os deixando mais calmos E até mesmo curando os usuários da brutalidade que os consome O que é muito interessante Um anel vai conversando com o outro Os Anéis Azuis também podem curar feridas físicas e espirituais e mentais De forma mais eficiente do que outros Anéis de Lanternas A Luz Azul também é o único anel com estroli Que pode regenerar totalmente funções corporais perdidas ou destruídas Então digamos que é o anel com o maior fator de cura que existe Vamos agora para as Safiras Estrelas As Safiras Estrelas são uma tropa que não utilizam de anéis Para manipular a energia do amor Mas sim rochas Essas pedras preciosas eram utilizadas por mulheres que foram amadas E depois tratadas com desprezo Elas usavam essas pedras para obter poderes incríveis E também conseguir se vingar Contando com o poder padrão que toda tropa fornece Elas podem sentir o amor em outras pessoas E também podem sentir se o amor verdadeiro está sendo ameaçado Elas podem utilizar esse elo telepático com o amor Para se mover pelo espaço Até encontrar com a pessoa que está sendo ameaçada Também pode medir o nível de amor que uma pessoa está sentindo Junto com o tipo de afeto que ela necessita Através de cristais criados por elas próprias Qualquer indivíduo que olhar através dele Verá o seu verdadeiro amor Ou aquilo que ele mais ama Também pode utilizar essa cristalização ali Para prender os seus inimigos E deixá-los em animação suspensa Alterando a sua personalidade Enquanto são inundados de amor Sendo forte o suficiente para cobrir um planeta inteiro Também pode reiniciar um coração Fazendo alguém que ama de verdade Voltar de quase morte Então utilizando o poder do amor delas próprias Ou de outras pessoas Elas conseguem alguns feitos interessantíssimos Vamos agora para a tropa índigo A tropa índigo é uma tropa que também não utiliza anéis de poder Se unindo a energia índigo por meio de bastões Bastões ou cajados, né? Essa tropa é regida pela compaixão E todos que entram em contato com a energia índigo Automaticamente se tornam consciente De todos os crimes que já cometeu, né? E problemas que já causou para outras pessoas Por isso mesmo é uma tropa onde boa parte dela Já foram vilões e criminosos E agora se arrependeram graças à energia dessa tropa Também tem certa capacidade de ferir os lanternas negros Podem também curar feridas Utilizar o poder de outras tropas perto de uma lanterna Dessa determinada tropa E podem se teletransportar Mas como eu falei, o mais legal é essa parte Quando tem uma lanterna verde ali por perto Uma lanterna azul Ela meio que consegue utilizar os poderes dessa outra tropa Que está perto dele E vamos agora para o Lanterna Laranja Como eu disse no vídeo dos personagens mais poderosos de cada tropa Não existe, de fato, uma tropa dos Lanternas Laranjas, cara E isso porque é uma cor que rege o sentimento da avareza Então não faz sentido ser um poder compartilhado Afinal é avareza, né? Egoísmo Sendo que só o Larfriz detém esse poder Mesmo assim, o Larfriz, né? Esse usuário Já demonstrou o suficiente para ser considerado Uma das maiores ameaças a todas as tropas dos Lanternas E uma ameaça até mesmo aos Guardiões, cara Como poderes únicos Ele conta com um fato de ser um canal vivo da Energia Laranja Sendo assim, não precisa de um anel para acessar os seus poderes Ele também é o único anel conhecido por conseguir roubar a energia de outros anéis E até mesmo roubar as suas baterias Transformando essa luz roubada em energia laranja Mas também ao que tudo indica A tropa dos Lanternas Azuis são imunes, né? E a tropa Índigo interage também com essa energia de forma diferente e desconhecida Outro poder único E o mais conhecido é que Larfriz é capaz também de roubar a identidade De quem ele já matou com o seu anel, né? E o seu anel de poder cria um avatar de luz com essa pessoa que ele já matou E essa pessoa acaba fazendo parte da sua tropa dos Lanternas Laranjas Pode não parecer um poder forte Mas com isso ele já foi capaz de matar, cara, um Guardião E tornar esse Guardião um dos seus construtos, cara O que é muito roubado Então ele tem um exército de várias pessoas que ele já foi matando por aí Utilizando as habilidades deles a favor do Larfriz Vamos agora para os Lanternas Negros Os Lanternas Negros são comandados pelo aspecto da morte chamado de Necron Que são completamente ali desprovidos de emoções O oposto total da tropa dos Lanternas Brancos que eu vou comentar daqui a pouquinho O anel dos Lanternas Negros é um anel que não possui carga Na verdade, eles recarregam o seu poder matando outros seres vivos E removendo os seus corações Com cada coração removido, aumentando a carga em 1% Doideira Eles são capazes de reanimar os seus hospedeiros Então caso um Lanternas Negros seja destruído Ele voltará logo em seguida, né? A vida Na verdade ele tá morto Então voltará a morte, mas morto vivo Também podem ler as emoções de cada ser vivo Com base nas cores que eles apresentam E o próprio Superboy Prime já utilizou esse anel para ver qual emoção mais o preenchia Eles contam também com apenas duas fraquezas A luz branca, né? Que é a junção de todas as cores dos espectros emocionais da DC Comics E também seres sem emoções Esses seres em particular ficam completamente invisíveis para os Lanternas Negros E até mesmo para o próprio Necron Seres não naturais também abusam dessa condição de invisibilidade Como o próprio Etrigan, por exemplo Logo fica subentendido que os demônios não são afetados pelo poder dos Lanternas Negros Só título de curiosidade, né? Já que não existe uma explicação para isso Ou pelo menos eu não encontrei Mas o Superboy Prime ao usar o anel negro, né? E escanear a cor que o predomina Descobriu que era a raiva E o seu anel então acabou se transformando em um anel da tropa dos Lanternas Vermelhos Olha que interessante Então fica implícito, né? Que qualquer outra pessoa que for utilizar ali o anel da tropa dos Lanternas Negros Para identificar a cor, o sentimento que mais predomina na pessoa O anel negro pode se converter em outro anel de poder Vamos agora para os Lanternas Brancos Como eu disse antes, a tropa dos Lanternas Brancos São o completo oposto da tropa dos Lanternas Negros Sendo eles a junção de todas as cores E a representação da vida no universo Com esse anel, o portador é incapaz de sentir qualquer outra emoção Além da vontade de viver cada vez mais Também pode trazer os mortos de volta à vida Mas não como mortos vivos, né? Como os Lanternas Negros fazem Mas sim completamente de volta à vida mesmo Outro detalhe interessante também É que podem transformar outros anéis de poder dos Lanternas à sua volta Em anéis de poder brancos E como é a junção de todas as outras cores Também pode acessar os poderes exclusivos De todas as tropas que eu já mencionei até aqui para vocês O que é muito roubado Pois é cara, os Lanternas Brancos então Possuem os poderes de todas as tropas Mas não acabou por aí não Temos também a tropa ultravioleta A tropa ultravioleta faz parte das energias Que foram banidas para trás da muralha da fonte E foi dominada pelo sinestro Quando a muralha foi quebrada pela própria Liga da Justiça nos quadrinhos Essa energia é baseada na vergonha E com ela o sinestro pode de forma forçada Controlar as pessoas ao seu redor Para que elas se juntem à sua nova tropa Os construtos dessa tropa ultravioleta Também são completamente invisíveis E conseguem até mesmo superar a velocidade do Flash e Barry Allen Quando ele não está lutando com tudo Em sua velocidade máxima é claro E lembrando também Existe mais um anel Um anel muito misterioso e muito novo Nos quadrinhos ainda da DC O anel dos lanternas dourados Na verdade a gente só viu um lanterna dourado Que era o Kala Que era o nome do personagem E ele apareceu de forma misteriosa ainda Nessa cor dourada O que a gente entendeu mais ou menos É que parece que o anel dourado Ele se cria Essa energia se cria Quando você junta toda a energia Do espectro emocional Da força da vontade Dos lanternas verdes Só que isso ainda não está certo Como eu disse É um lanterna diferente ainda Ele demonstrou a habilidade de criar construtos Voar Criar campos de força também Mas não mostrou ainda o seu poder exclusivo Eu já fiz aqui um vídeo no canal Quando esse lanterna foi mostrado nos quadrinhos Só que a gente ainda está esperando O desenrolar de toda essa história Quais poderes ele realmente vai demonstrar E se vão surgir outras tropas E outras explicações também Para o lanterna dourado Como eu falei Tudo isso ainda é muito novo Mas sim Existe esse lanterna E ele deve ter sim Os seus poderes próprios Exclusivos Mas ainda não foi revelado Mas quando for Eu vou trazer para vocês aqui no canal um vídeo Então se inscreve Deixa o like Eu te espero no próximo vídeo E não se esquece Confere o primeiro link da descrição Tenho certeza que vocês vão curtir Vai virar a chave na sua mente E depois vocês vão me agradecer Então confere aí o primeiro link E depois vocês vão me agradecer